Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente o Resident Evil 8 Village, rapaziada, é isso mesmo, vou continuar o nosso modo história, só lembrando aquele super ultra mega inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos, rapaziada, se não é inscrito, se inscreva e vamos passar mais uns sustos aqui velho, vamos que vamos, vamos continuar aqui exatamente de onde a gente parou, nossa que bem sinistro aqui também né, olha só, vamos entrar aqui, olá, tem alguém aí, nossa, vai pegar fogo na casa com um monte de vela desse jeito aí, não abre nada, vamos explorar aqui a casa, Tá, a gente arromba essa tranca com o que? Precisa de alguma coisa Ó, grandes licanos, lendários monstros de outrora, que venha comer a nossa carne, que venha nos dilacerar, meu Deus do céu, caramba Nossa, que bosta, casa não tem nada de bom para nós Então vamos sair dela Ok, aqui não tem nada, vamos seguir em frente, vai primeiro Vamos abrir nosso inventário aqui E vamos ver, ah, a gente consegue craftar munição pelo jeito E médico Interessante Então vamos recarregar nossa pistola Ok Ver o mapa Ok Isso que está em vermelho é que a gente não conseguiu entrar ainda É, o que não, é, o que está em vermelho é que tem coisa para a gente explorar, o que está em azul é que a gente já explorou Tá, mas primeiro vamos vir aqui, ó Precisa de um item Opa Não abre Também não queria entrar Ferramentas Acho que ali é a entrada do castelo É, oferecemos esta cabra de proteção para proteger o vilarejo e seu povo Quem quebrar vai sentir a fúria da mãe Miranda Tchau, mãe Miranda Só porque falou quem quebrar vai sentir a fúria Só de raiva, velho Vamos lá, vamos dar mais explorada Está trancada Pelo outro lado, ok A gente tem que fazer alguma coisa aqui, velho Que ainda não descobri o que Pra cá não é Então é aqui em direção ao castelo mesmo Isso aqui abre Tem um item ali, ó Não Certo Opa Plantinha A gente consegue ir reto E aqui, ó Aqui a gente precisa colocar dois brasão Beleza Tá, aqui a gente já sabe que a gente precisa de um item Pra mexer nisso aqui A gente consegue subir ali depois Por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui Antes de entrar na casa Agora vamos entrar pelos fundos Que a gente não é besta Pra salvar o jogo Aqui é o nosso Nossa área de seme E achamos o primeiro estátua O primeiro brasão Ok Vou pra um texto Um mapa Caso haja uma calamidade no vilarejo Procure os brasões Um está aos cuidados da igreja O outro está na casa da Louise Tá, a igreja ali A gente está ali E a Louise é lá numa casa grande Lá embaixo Ok Ok Vamos salvar o jogo Vamos ver se salvou Salvou Só pra garantir Ok Vamos subir aqui pra ver o que tem aqui em cima Gente, não tem a chave Só vamos lá pra casa da Louise Eu vi que dá pra gente descer por ali Mas eu tô achando que vai vir Inimigos, velho Nossa, só tem um tiro da 12 Mano, isso aqui vai dar muito ruim, velho Na boa Isso aqui vai dar muito ruim, velho Não tem nada Cara, eu gosto de explorar tudo, velho Caramba, não tem nada, velho Vamos fechar aqui por enquanto Só pra garantir Ó, tô falando Eu escutei o barulho desses monstros Opa, a munição é bom Opa, a mina terrestre Vai nada Nem a muniçãozinha de 12 Poxa, só a muniçãozinha de 12 já ajudava a gente, velho Mas isso aqui vai dar muito ruim pra nós Mas a gente tem que ir, então vamos, né Já vi Ó, já vi dois Ó, fila da mãe, velho É, a gente tem que ir, né É, a gente tem que ir, né Ai, vai Tá, vamos lá Ixi, nosso sangue tá muito baixo Vamos tomar o remédio Agora que eu vi Calma, vamos dar uma explorada aqui Tinha algumas ferramentas Ixi, só isso Tem que ficar numa hora que eu consiga ver ele, velho Ali, ó, achei Não tem nada Finalmente uma Nissan de 12, velho Mas só duas, mano Mas já ajuda Só tinha uma Vamos dar uma explorada aqui Vai que a gente acha alguma coisa Eu vou ter que trazer eles pra um canto Que eu consiga ver ele Tá bem perto, velho Vem Olha ele ali Tá aqui atrás, ó Fio da mãe Tô querendo me cercar, velho Vocês vão vir não, filho? Se vocês não viram, eu vou atrás de seis Toma Toma Boa Mano, eles são muito resistentes, velho Cadê o outro? O problema é que a minha 12 já foi, né? Munição de... Calma Calma Tem que atrair eles pra cá, velho Que bundão, né? Vocês estão pensando, né? Que bundão sou mesmo, velho Tô nem aí Vamos lá Vamos tentar combinar aí Pô, mais munição Agora eu vou pra cima Tá ali, ó É dois, velho Caramba Filho da mãe Recarrega aí, tá Filho da mãe Ali, ó Morreu Tem mais um São três, velho Tem mais um Tô escutando ele, mas não tô vendo ele Tá pra cá, velho Certeza Achei Morre, viado Que resistente danado, mano Agora eu vou dar uma explorada aqui O problema é que minha munição acabou, né? Não tem nada, velho O problema é que minha munição acabou Agora deu ruim Não tem nada aqui Tomara que dentro da casa tenha alguma coisa Porque Fecha a porta Eita Por favor Tá amanhã aqui dentro, mano Ei, por que, Tom? Para trás Por favor, não machuca a gente Oh, calma Eu não vou fazer isso Tô feliz de achar alguém normal Tem algum outro sobrevivente? Não Estão todos na casa da Luísa E ela não responde Fecharam o portão Shhh, filha Ele é um forasteiro Um forasteiro A gente tá disposto aqui Seu velho consegue andar? Não Um dos forasteiro Ele já perdeu muito sangue E a gente tem que entrar na casa da Luísa Silêncio Tem que ter uma entrada Fiquem aqui Em silêncio E não se mexam até eu abrir os portões Beleza, item Tá, mas primeiro eu preciso de munição, né, velho? Preciso de alguma coisa aqui que possa me ajudar Seja de 12 Três tiros pra 12 Já me ajuda Beleza Preciso de recursos, velho Preciso de recursos Ok Aqui é a casa da mulher Que ela não vai abrir pra gente agora Mas a gente consegue abrir o portão pra eles passarem Vem, vem Vem, aguanta Esse velho vai dar merda pra esse velho, mano Acho que ele tá se transformando Na boa Ainda é folgado, velho De nada Como que o portão desse fosse segurar os bichos Os bichos conseguem pular alto pra caramba Ele não costuma confiar nos outros Desculpa Nós ficaremos seguros Não é? Melhor do que lá fora, com certeza Aí Tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido A mãe Miranda sempre protegeu a gente E quem responde? Me ajuda aqui Pai Mano, esse velho aqui vai dar ruim, hein A gente tem que entrar Olá Boa de casa Talvez uma voz familiar Luísa Abre, sou eu e a Helena Eita Para Com a gritaria Vai atrair os monstros Julian, calma Quem é? Um amigo Para trás Pai Caramba, Julian Deixa a gente entrar Não Vou sentir o cheiro do sangue É muito perigoso Meu pai vai morrer aqui Não é problema meu O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um monibundo entrar na nossa casa Ora Essa gente são os nossos amigos Vamos, podem entrar Venham Por aqui Você não é do vilarejo? É Não Sou o Ita Sou o Ita E olha Seja útil e vá conferir os arredores Mandei ir Vai lá, Fih Vai Bom Se a Helena confia em você Também confio Entre, Ita Ok Vamos lá Espere aqui Eu vou ver os outros Ok Espero sim Opa Deu uma bugada Vamos salvar o jogo aqui Né velho Luisa Eles invadiram mais uma vez Pegaram mais gados Nesse ritmo Acho que nós Sobrevivemos Que não sobreviveremos ao inverno Os Eternits Continuam desaparecidos Não os encontramos Será que a mãe Miranda Pode nos ajudar Pode nos ajudar Um álbum de foto Por aqui Ah tá Beleza Foi mal Ok Ok Vamos lá Tava fuçando na sua casa Mas você não deixou Entre, o pessoal tá esperando Porra essa Forasteiros, assim a gente vai morrer Calado, Anton Ele ajudou o Leonardo e a Helena A gente tava se virando bem sozinho Ah é Vem aí Sente-se Vai dar merda Sobraram só vocês Do vilarejo todo Só a gente Só a gente Não sobrou ninguém Um incapaz Imprestável Uma Vaca Chorosa E você Traz um velho Ensanguentado E um forasteiro Como se não fosse nada E acha que vai ficar tudo bem Não tá nada bem Os Infelizes Lá fora Foram destroçados E amanhã Que maluco Filha da mãe Vem Amanhã A gente vai morrer Igual ao marido dela Cala a boca Roxana Já chega Essa casa Protege a minha família As gerações Bêbados Ou não São bem-vindos E estão a salvo aqui Que seja Alguém pode me explicar Que porra tá acontecendo aqui Nós não sabemos Éramos só uma pacata E devota à vila E aí de repente Os monstros vieram E atacaram E então Vieram mais E mais Cadê o seu marido Cadê o seu marido Eles Não Não Ele está por aí Em algum lugar Ele foi buscar ajuda É É É isso Ele foi buscar ajuda Que danado é isso Que danado é isso Que tá acontecendo aqui Vem Eggman Irmente Ouçam nossos Los Nós nos invocamos na terra infinita. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, procuramos a glória. Mãe Miranda. Que brisa. Agora. O chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. Reza. Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fudida. Mas tem sabedoria em sua devoção. Espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. Mano, tô com medo desse velho, velho. Falei? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Nossa, velho! Ele tá se transformando, mano. Helena, vem pra trás! Não, me sobra! Gente, vai se transformou, velho. Nossa, não! A gente tem que ir! Eita! Ela tá armada. Helena? Eu disse não! Caraca, velho! Que tempo! Ai, meu Deus! Desculpa, pai! Ei! Ei! Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem! Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Tá tudo desmoronando! Não! E agora? Pegando fogo no meio tudo, velho. Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Caraca, mano! Me deixa em paz! Não! Vamos sair daqui! Juntos! Tá aí, eu vou explorar quando? Eu tenho que sair daqui! Eu não preciso achar alguma coisa, velho! Não tem nada aqui, mano! Pô, o jogo tá mó mal comigo, velho! Me dá nada, mano! E aí a gente não pode passar, tá tudo editado. Ok, munição de 12 já ajuda. Mas só isso! Opa! Tire a chave de fenda do chaveiro se precisar. Ok! Onde está o chaveiro? Não tem nada? Ah, velho! Tá de brincadeira que não tem nada! Tá, cadê a chave de fenda? Se tivesse pra passar por essa parede... Cadê o chaveiro, velho? Tá, a gente tem que achar o chaveiro. A chave de fenda... A chave de fenda deveria estar aqui, né? Tá, a gente precisa de uma chave. Eu não achei esse chaveiro. 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 Achamos a chave da picape. O fogo está se alastrando rápido. Vamos usar a chave. Agora entendi. Vamos lá, vamos ter que sair com a picape mesmo Entra aí, filha, vamos Para trás, a gente pode sair com isso aqui Mas dela subir Boa Boa nada, né? Virou tudo É, vai dar tempo não, filha, corre Então vamos subir Segura, rápido Tá achando que vai dar ruim para essa mina, velho Calma, e tenta não inalar a fumaça Eu sei Obrigada, Ethan Você é gentil Espero que sua família esteja bem Eu também Vem Ai, caramba Vem, vai dar certo Boa A janela ali Ali Essa é a nossa saída Graças a Deus Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros Não dá para lutar contra eles, são muitos Ei, não fala assim A gente acha um lugar seguro para você até eu achar minha filha Aquele castelo deve ser seguro Não Naquele lugar só tem sangue e morte E eu não quero ficar só enquanto você Pai Helena, não Não é mais ele Não mais Ele disse meu nome Não 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 Deu ruim Vem Vem Me dá a mão Vem Não vai Salve sua filha Não desiste Segura aqui Vem Já era Vem Ela vacilou demais também agora Já era Por que? Todo mundo está morrendo Esse Ita tem muita zica, velho Ele é muito zicado Isso... Isso já é demais O Ita tem um karma da bexiga, velho Todo mundo, todo lugar que ele vai da merda É um karma daquele, velho Todo lugar que ele vai da merda Pula aí, Ita Esse lugar ficou maluco Por que está acontecendo essa merda de novo? Caralho O bicho é muito, muito zicado, velho Desce aí, filho É É tudo pegando fogo Ok Pegamos o brasão Mano Mano Olha Tem alguém atirando E aqui Eita Eita Uma mulher matou o cara Quem? Que coisa era aquela? Que coisa era aquela? Não é? Sumiu? Caramba, o cara morre nem para ajudar os outros Para deixar nenhum item para nós, velho Caralho Caralho, que sinistro, mano Opa, tem alguém ali? É a véia de novo, mano Morte Morte Isso A morte visitou todos eles Que brisa, velho Tá A gente ainda não consegue ir Será que a chave de fina A gente consegue mexer nesse cara aqui? Não Vamos lá, a gente precisa colocar aqui os rostos aqui, ó Visto Leva ao castelo Esse brasão não se encaixa aqui Não é o brasão daqui, não? Ixi Esse é Aí O que é isso, Ita? Que brisa, velho Esse é daqui Ué Certo Conseguimos Mas primeiro Ainda tem coisa para a gente ver Na igreja E lá para baixo, velho Onde que está a igreja? Aqui, ó Está falando que ainda tem algum item Que a gente deixou para trás na igreja Olha Será que a gente deixou para trás aqui? Está falando que tem alguma coisa que a gente largou aqui para trás Fragmento de cristal Fragmento de cristal Tá, vamos ver no mapa agora A igreja está safe agora Tá, tem uma casa aqui que faltou explorar também Peraí, deixa eu ver Isso Onde é? Daí para o outro lado É nessa casa aqui, ó Está falando que faltou alguma coisa aqui também Deixa eu ver se essa casa é essa mesmo Qual que será? É G9 É É G1 G1 Deixa eu dar uma olhadinha Ué Ah, pólvora Ainda tem mais alguma coisa Ah, aqui, ó Ok, vamos ver Boa, agora ela tá safe Agora lá do outro lado tem um Tem um corredorzinho que tá falando Que a gente não foi ainda Isso, é pra esse lado mesmo Vamos lá Deixa eu ver se é pra cá Isso, é pra cá Aqui pra baixo Então vamos ver onde que é Parece ser aqui, ó Não, nem aqui não É aqui na parte de cima Eu acho que é dentro desse negócio aqui Que a gente não consegue entrar É aqui mesmo A gente não consegue entrar Ainda, né Então vamos lá Isso aqui vai dar muito ruim, velho Tem lanterna aí não, Ita? Ora, ora Eita Não achei que tinha sobrado alguém Você deve ser bem forte O maluco tem poderes? Hã? Quem é você? Ah, você não é daqui Melhor ainda Olha isso Esse maluco é o magneto, velho? Dexman, mano Caraca, o maluco é o magneto Dexman, velho Que bosta é essa? Para de choro Estamos quase lá Esse homem não presta pra nada E as minhas filhas por acaso Adoro entreter forneiros Além disso Eu garanto que você quer esse homem mortal Afagado Minha filha de erro Minha filha de erro Minha filha de erro Eu quero ver Ele acordou! Você vai... Calem a boca! Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim. Que eu faria um espetáculo pra todo mundo se divertir. Sem graça. Que brisa! Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é sério. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg. O destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me carregarei de preparado. Feche essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia o que é ter responsabilidade... Ah, claro, adultona. Não sei quem é maior. Você é o seu hélio. Que brisa. Aí, eu não tenho direito a uma opinião. Celácio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vieram. Obrigado, mãe. Licanos e cavalheiros! Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que ela faz. Eita, Winters! Se prepara! Seis... ...nove... ...oito... ...sete... ...seis... ...sico... ...quatro... ...trem... ...eis... ...dois... ...um... Caramba, mano! Corre! Caramba! Isso mesmo! Corra pela sua vida! Caraca, eu estou fazendo um joguinho comigo mesmo! Caraca, eu estou fazendo um joguinho comigo mesmo! Eita, caramba! Muito legal, Ethan! Vou assar os carabinos, mano! Ai, caramba, o gradão! Eu acho que a gente vai cair! Falei? Caramba, mano! Que zica, velho! Ai, tá fértil! Tá cheio de delicânsito! Você não tá vivo! Impressionante! Vai, Ethan! Ai, caramba! Corre, Ethan! Minha nossa! Você realmente é tão forte quanto o diesel! Ha! Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A dona e o Muro precisam de entretenimento! Ferrou, velho! Então agora está na hora do belo! E agora? Para onde eu vou? Sanguinolento! Gran finale! Vou morrer, velho! Ai, vou não! Nada como um churrasquinho de americano! Ainda bem que eu estou aqui, velho! Com esse canto da parede, mano! Ainda bem que eu vi esse buraco, velho! Estou louco! Espera aí! Aquelas aberrações estão com a Rose? Caramba, mano! Ai, está vindo! Mas isso aqui vai dar muito ruim, velho! E eles foram bonzinhos, nem pegaram minhas armas! Vamos lá! Hum... Voltei para aquela parte do castelo! É, rapaziada! Conseguimos escapar aqui do carinha de chapéu! Então vamos encerrando o vídeo por aqui! Já passamos por muito bocados hoje! Bastante like e bastante comentário! Rapaziada, se não é inscrito, se inscreve! Clica no sininho! Compartilha o vídeo! Eu vou ficando por aqui! Valeu, falou! É nóis! Fui! Até o próximo vídeo, rapaziada!